Olá! Se você é nova aqui no canal, não repare nesse gato, é o gato Félix Ele adora esse gato aqui, né mulher? Se você já é de casa, eu quero fazer mais um vlog Todo mês a gente posta um vídeo aqui no canal do culto de crianças Se você não acompanha o nosso canal, é novo por aqui Eu sou a Karine, sou casada com Isaías há 16 anos Sou mãe do Mário Rosenberg, que tem 15 Da Isabela Ruth, que tem 12 E do Luiz de Rubem, que faz hoje 6 aninhos E a gente trabalha com o Ministério Infantil Nossa família inteira, né? Nós, nós cinco, trabalhamos no Ministério Infantil E hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho do nosso culto de crianças do mês de abril A gente decidiu fazer o mês de abril a Páscoa Porque a Páscoa foi na última semana de março Então, decidimos fazer no mês de abril o culto de crianças da Páscoa Eu gravei pouco porque o dia é muito corrido, né? E além de ser véspera do aniversário do Luiz Que é hoje, né? Que eu tô gravando esse início No domingo, mas o vlog é de sábado Que foi ontem Então foi um dia bem corrido As lembrancinhas quem fez foi a Tia Alice Que também trabalha conosco no Ministério Infantil A Alice é uma bênção E ela contou a história e também fez as lembrancinhas do mês da Páscoa Então você vai ver nesse vlog um pouquinho Pra te inspirar, né? Já passou a Páscoa, mas todo ano tem Páscoa Então já vai te inspirar um pouquinho Pros próximos anos você poder fazer também na sua igreja Como eu falei, é um resumo do culto, né? Não dá pra gravar muito Porque é muito corrido A gente fica pra lá e pra cá Então eu gravei um pouquinho pra compartilhar com você Se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todo mês Todo mês tem vídeo do culto de criança Então já se inscreve se não é inscrita E se você gosta desse tipo de vídeo Já vai deixando teu joinha Bora pro vlog? Cuida! Tia Karine maravilhosa O Espírito Santo me conduziu a comprar assim Olha isso, vai dar certo Ficou assim O suco de caixinha prontinho Vou tentar colocar um negócio assim na frente dele Esse chocolate que é um canudo E ficou desse jeito no papel Ficou assim Não fique em pé por muito tempo Vou comprar o pão Quando não tinha ninguém ao meu lado Tu estava lá Quando eu chorei e tu me consolou Quando me senti sozinho Tua voz me acalmou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me, ó Deus O seu sangue restaurou-me, ó Deus Gratidão 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 Grato sou O teu cuidado Tua misericórdia E teu amor me alcançou Gratidão Grato sou Na tua presença sou como criança Mais que vencedor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Gratidão Gratidão Grato sou O teu cuidado Tua misericórdia E teu amor me alcançou Gratidão Grato sou Na tua presença sou como criança Mais que vencedor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas... Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Mas... Eu não posso te explicar Mas... Tua misericórdia E a tua presença E o meulerde E a tua presença T tener umbra Minha Minha Para Minha 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 O que é reconciliação? É quando a gente está de mal. Não vou brincar, mas está querendo o amigo, que ele fica com as coisas. Aí Deus faz o que? Que a gente perdoa. Ele perdoa o que? Ele perdoa o que? Jesus perdoa os nossos pecados e ele nos reconciliou. O que é reconciliar? Perdoar. Desculpar ou perdoar. Perdoar. Quando a gente vê, representa o sangue de Jesus. E isso representa o que? O que? O que Jesus falou? Tomai e... Tomai e... Tomai e o que? Tomai e o que? Tchau, tchau. E aí